A Câmara dos Representantes com o Senado forma o Congresso. Como pretendiam os seus fundadores, o representa a voz do povo, com os seus membros eleitos por voto direto, com os partidos políticos a desempenharem um papel importante. A legislação é iniciada pelas numerosas comissões da Câmara, têm também poder sobre as agências governamentais e podem impugnar os funcionários federais. A Câmara tem um único poder para iniciar projetos de lei de receitas, mas estes devem ser aprovados pelo Senado. A Câmara pode instaurar processos de impugnação contra um presidente que é depois julgado pelo Senado. Quando há empate numa eleição presidencial, a Câmara decide com um voto por Estado.